Hoje já é um pouquinho mais fácil, e aí você vê a apresentação da ginasta, a arbitragem, isso é tradicional na ginástica, nessa marcha e essa apresentação aos árbitros. E aí depois começa o aquecimento. Teremos, portanto, o solo para os homens e o salto para as mulheres, mas não teremos brasileiras na prova do salto. Este será o único aparelho aí que não terá a representação brasileira. Nesta final, por aparelhos na sequência, teremos brasileiros em todas as competições. Vale, medalha, ouro, prata e bronze, para sabermos quem é o melhor do continente. Cada um dos dez aparelhos. Seis para os homens, quatro para as mulheres e os homens. No cabelo de forças, nas bolas, nas paravelas, na fixa, no salto para os homens, também no salto e no solo, além disso na trave de equilíbrio e nas barras assimétricas. E aí as atletas que vêm aí para a prova do salto, também vou apresentar. Não teremos brasileiras, mas a gente está aqui para você. Teremos uma atleta do México, uma da Thalia Cárdenas, uma da Guatemala, a Ana Ilde Palacios, a Argentina Martina Dominici, ela que ficou com a prata, né, no individual geral. Teremos a Panamea Carla Nábaros, a Colombiana Ieste Eliana Valenzuela, e a Panamea Ilde Palacios, a Chileana Francesca Sante, e a Panamea Ilde Soto. A gente vai ver agora na tela os homens do Brasil, Inácio Aguiar Vargas e Severia Filho. Você ligado no canal Olímpico do Brasil, vai curtir agora na tela os atletas que se apresentam. Julián Jato da Argentina, Diogo Soares do Brasil, Tomás Flores também do Brasil, o Enriquecer Púlveda do Chile, o Inácio Vargas também do Chile, e o Saratino Valor do Equilíbrio do Mexicano, o Javier Quesada e o Francisco Drapon. Os atletas, alguns desses aí lhe chamam a atenção, Andréia, além, claro, do Diogo e do Tomás, os nossos brasileiros? Olha, eu acredito aqui que o chileno, o Tomás Sepúlveda, vai fazer uma boa prova. O Javier Cervantes me surpreendeu na classificatória. Agora, lembrando, pessoal, que a nota da classificatória, ela é esquecida, a competição começa do zero hoje, né? Então, por exemplo, se o atleta se classificou em primeiro lugar, isso não quer dizer nada, ele pode tirar o último hoje. Então, é uma competição nova. Os oito melhores da classificatória vêm para a final e aí a competição é zerada e a nota que vale é a nota que o ginasta tira hoje na competição para ver se ele vai medalhar ou não no aparelho. E aí, o detalhe, o nosso garoto, né? Nosso garoto de ouro, Diogo Soares, 19 anos, 1,62m, no individual geral, brilhou, fez os seis aparelhos de forma muito boa. Diria até magistral, né? Conquistando o terceiro lugar no individual geral, atrás do Caio e também no norte-americano, Paul Judah. Este bronze garantiu ao Brasil a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso porque o Caio não poderia concorrer a esta vaga. O norte-americano pegou a primeira vaga e o Diogo, no detalhe, conseguiu a vaga para o time Brasil. Vamos acompanhar agora o solo. São 70 segundos na apresentação. Sem música, sem trilha, como a gente já está acostumado, no masculino, sem trilha. Mas antes, a gente veio para a prova do salto, hein? A gente vai para a prova do salto, com isso aí, atleta escalante. Ou melhor, escaleira, atleta mexicana, a Natália Escaleira. E as provas acontecerão de forma alternada, como bem disse a André. Um salto, prova do solo, e assim sucessivamente. Belíssimo salto, com dada flick-flack, uma pirueta e meia, um pequeno desequilíbrio na aterrissagem. Mas o restante do salto todo, que entra na pontuação, que é a primeira parte, o apoio na mesa e o voo, foram muito bem executados. De novo para você, esse salto chama-se yurchenko, porque a ginasta entra de costas. Ela faz uma pirueta e meia, pisa ali fora da linha. Aí tem um árbitro que fica em frente ao salto. Quando os ginastas saem da linha, ele levanta a bandeira e vai lá na mesa de arbitragem, que sinaliza que eles têm que fazer uma dedução da nota final da ginasta, ou pisar fora da linha. No caso dela, ela vai perder ali um décimo. Para o segundo salto, Natália Escaleira, mestre e tudo. Ela faz também um segundo salto, né? Como é que funciona essa nota, André? Tirada a média, somados os dois saltos e tirada a média? Exatamente. As ginastas hoje executam dois saltos e a nota final é a média dos dois. Tendo a nota, a gente traz para você em casa, vem aí. A Natália Escaleira. Belo salto, hein? Saltou muito bem, abriu muito bem a competição, a ginasta mexicana. Fez um suco raro com uma pirueta, um salto bem difícil. E agora nós vamos ao solo com Diogo Soares do Brasil. No detalhe para você, são 70 segundos e a prova do solo. Solo masculino que é composto basicamente por acrobacias. Ele já começa ali com um duplo mortal, com dupla pirueta, mas não foi feliz na chegada ao ginasta brasileiro. Aí uma sequência de pirueta e meia imortal com meia volta. Você vê que agora ele vai para a terceira sequência acrobática. Uma sequência de piruetas, dois pulinhos na aterrissagem. No solo, o atleta tem que fazer exercícios de equilíbrio, como essa parada de mãos que ele está fazendo. Algumas partes de coreografia. Esses movimentos chamam Thomas Flair. Ele fez dois Thomas Flair seguidos, foi a parada de mãos, é muito bonito. Rondada dupla pirueta na posição esticada. Agora ele não pode parar ali mais do que dois segundos antes da última sequência. E termina com uma tripla, falhou também no final o Tomás. Hoje ele não foi bem, está aparecendo um pouco cansado. Quando errou a primeira e a última sequência. O Diogo, perdão. Ele errou a primeira e errou a última sequência. Infelizmente. Acho que ele gastou as forças todas ontem para ganhar a vaga para o Brasil. Hoje faltou aí um pouquinho de gás na série. Vamos voltar para o salto. A gente acompanha aí a atleta da Guatemala. Uma queda, hein? Olha aí, mas ela tentou um salto aí bastante difícil. As ginastas hoje, elas estão me surpreendendo mais do que na classificatória. Estão saltando um pouco mais, fazendo saltos difíceis. E a ginastas tem que executar, pelo código de pontuação, dois saltos de grupos diferentes. São cinco grupos de salto. E a ginastas tem que escolher dois grupos desses. E a segunda fase do salto, que é depois que ela toca a mão na mesa, também tem que ser diferente. A gente viu lá o primeiro salto da Ana Irene Palacios, da Guatemala. Ela ainda tem uma segunda tentativa. Já está preparada aí para a prova do solo. Na sequência, o Inácio Varas. Mas só depois, aí, da Ana Irene Palacios, que vem para o segundo salto. A Palacios precisa aguardar sair a nota do primeiro salto, para que ela possa fazer o segundo. Esperar autorização da arbitragem. E ela tem direito a fazer uma corrida que não pode passar de 25 metros. Bom, o pessoal já começa participando aqui no Twitter, hein? Hashtag Canal Olímpico do Brasil. O Vinícius já está conosco. O Mineirinho, o Ai, está ligado conosco. A Malu, domingou super bem hoje. Super bem mesmo, hein? Que domingo gostoso. Curtindo o ginástico aqui pela manhã. Também à tarde, teremos aqui duas subdivisões, né? Teremos pela manhã cinco aparelhos. À tarde, serão mais cinco também. Então, vai ser muito bacana, muito gostoso este domingão de ginástica aqui no Canal Olímpico do Brasil. Também o Guido Romero, ligado conosco. O Dan Dejen, a Jaque, o João Paulo ABCD, falando é dia de ginástica. A Tatiana Ortalho, o Frank, muita gente ligada. Que bacana, hein? Que legal ter a sua audiência. E também a Andressa Marques. A Andressa está lá na Itália. Falou aqui que está acompanhando tudo desde o primeiro dia. Falando que eu e a André somos uma ótima dupla. Ela pergunta, me manda um abraço ao vivo? Vamos mandar um abraço para a Andressa? Um abraço, Andressa! Aí, ó. Está dado o seu abraço. Um ótimo domingo para você aí na Itália. Muito obrigado a todos que estão curtindo aqui no Canal Olímpico do Brasil. Então, fala logo com o pessoal para preparar um lanchinho. Deixa ali do lado, porque hoje o dia vai render. É, não dá para perder nada. A gente traz para você aí as atletas do salto. Temos a Martina Dominic da Argentina, a Francesca Santi do Chile, a IESC. Valenzuela da Colômbia, a Alaís Natasha Ponce do Equador, a Ana Irene Palacios da Guatemala, que já fez o primeiro salto, agora dá para fazer o segundo. A Natália Escaleira, que já fez os seus dois saltos, a mexicana e duas panamenhas. A Hilary Soto e a Carla Navas, fechando aí o balizamento, a lista final das oito atletas que vêm para o salto. Apresenta, no solo masculino, Inácio Javier Varas Eteveria. A gente vai para o solo. Vamos para o solo, então, acompanhar aí o Inácio Varas. Teve alguma questão aqui no salto, né? A Palácios fez a primeira aferição. Então, enquanto isso, a gente vai para o solo. Depois a gente traz aqui a exibição da Palácios. Já está se apresentando Inácio Varas. Belíssima acrobacia para iniciar a série. Olha, ele começou com o duplo mortal grupado, agora ele fez um duplo mortal carpado. São posições específicas da ginástica artística. Aí uma sequência de piruetas. Toda vez que o ginasta aterriza, ele tem que chegar com o corpo o mais em pé possível. Aí ele fez a dupla pirueta. Um exercício de flexibilidade que se chama espacate e não espaguete, hein, gente? No domingão, hein? Vai bem, hein? É verdade. Olha, algumas partes de coreografia, mas você vê que é bem pouquinho, né? No masculino não tem muito. Opa, ali ele teve que dar uma enroladinha, porque ele desequilibrou. Aí chegou na próxima diagonal para fazer mais uma sequência acrobática, que é uma tripla pirueta. É bem difícil aterrissar de uma tripla pirueta. Ele conseguiu essa dificuldade com uma boa execução. realizou a dificuldade com uma boa execução. A gente aguarda a nota dele. Já temos a nota do Diogo, já? Já saiu a nota do Diogo Soares. Daqui a pouco a gente traz para você aí no canal Olímpico. Temos aqui a nota do Diogo. Onze redondo. Onze zero zero zero. Para a exibição no solo do Diogo Soares, que foi o primeiro a se apresentar. Gente, belíssima essa sequência acrobática. Em um duplo mortal para frente, ele emendou um outro mortal ali e voou. Agora a subida na força. Você vê que ele deu duas titubeadas, né? Abaixou a perna um pouquinho, abaixou a perna um pouquinho. Não foi direto até a parada de mãos. Aí o árbitro ali desconta. Nesse momento ele não pode ficar parado ali. Por isso que eles ficam... Abaixa o braço, levanta o braço para dar uma respirada. E uma tripla pirueta. Muito bem executada. E a gente volta para o salto, né? Está ainda aguardando aí a Ana Irene Palacios para realizar o seu segundo salto. Nossa, estão aguardando. Agora sim foi autorizado, mas ela esperou muito, hein? Aquela esfriada, né? É, ela. O primeiro salto dela foi para 12,400 na pontuação. Vamos ver aí a segunda tentativa da Ana. Tentou aí um salto muito difícil, hein? Um tsukahara com uma pirueta e meia. Esses saltos que a ginástica entra de frente, os tsukaharas, as reversões, eles são bem difíceis, porque a ginástica não tem aceleração da acrobacia que o Yurchenko tem. Onde tem que ser bem potente, bem forte. Olha, ela entra de lado, faz uma pirueta e meia, mas não consegue altura na segunda fase do salto e acaba sofrendo a queda. Chega muito baixo, coloca a mão no chão, aí isso puxa a nota para baixo. Vamos voltar para o solo. Pronto para se apresentar aí o mexicano Javier Queçada. O Javier Cervantes Queçada, atleta do México. Por enquanto, no solo, temos uma boa apresentação do chileno e o Diogo Soares do Brasil, que não foi muito bem. Já saiu a nota do Inácio Varas, 11,450. O Diogo havia tirado 11, redondo. Então, nesse momento, o chileno em primeiro, o Diogo em segundo. E a gente está vendo aí a Argentina, né? Martina Dominic, na sequência, também vem para a sua exibição no salto. Ela, que no individual geral feminino, ficou em segundo, atrás apenas da Rebeca Andrade. Vamos para o solo. Acompanhar o atleta Javier Cervantes Queçada, do México. Vem para a sua apresentação. Nesse momento, no solo, dois atletas se apresentaram. O Inácio Varas, do Chile, e o nosso Diogo Soares, do Brasil. Diferente dos outros ginastas, ele não começou na diagonal. Entrou em duplo mortal para frente. Flick, flack, sem as mãos para frente, seguido de dupla pirueta. Acrobacias difíceis. Aí, uma sequência de piruetas. Mortal com meia volta no final. Dupla pirueta. Algumas aterrissagens ele consegue fazer bem feita, outras ele foi baixo. Essa sequência chama-se russa. São movimentos que são oriundos do cavalo com alças, os atletas realizando no chão. A parada de mãos, que é o exercício de equilíbrio. Um saltinho ali, baixinho para chegar na diagonal. E a dupla pirueta e meia com um pequeno saltinho ali na aterrissagem. Uma boa série. Algumas, ele vai perder ponto em algumas chegadas, porque ele flexiona muito o joelho. Aí, você vê de novo os movimentos de composição da série. O espacate. Nesse exercício, o ginástica tem que afastar as pernas 180 graus, mostrar a flexibilidade. Esse é o Cristo invertido. Ele tem que marcar dois segundos nessas posições estáticas. E está aí, a dupla pirueta e meia. Foi a última sequência acrobática do ginasta mexicano. E agora a gente vai, voltando aí para o salto sobre a mesa, a Martina Dominici. Já temos a nota do mexicano, hein? 12,400. 12,400 para o Javier Cervantes, que assume a ponta no solo. Em 11,450, o chileno Inácio Varas e o Diogo, nesse momento, na terceira colocação. De fato, não foi uma jornada muito feliz do Diogo na disputa do solo. Quem está dirigindo a competição pela União Pan-Americana de Ginástica é a árbitro internacional Yazaira Cabreira, no feminino e no masculino, o Douglas Bernabé. São essas pessoas, gente, que ficam enlouquecidas correndo para lá e para cá quando dá problema nas notas, quando tem problema com os árbitros. Henrique Tomás Gonçalves, do Chile. E tem algum problema, né? Com a disputa do salto, vamos de novo para o solo. É, por isso que eu citei aqui os diretores, né? Porque a gente está tendo um problema no salto. A gente está vendo aí o atleta de número 212, o Henrique Tomás Gonçalves, do Chile. Foca nele, gente. Ah, não. Esse ginasta tinha tudo aí para medalhar nessa prova. O cara que brigou durante muito tempo com o Diego Hipólito, todo mundo sabe que é nosso campeoníssimo mundial nessa prova de solo, medalhista olímpico. O Tomás Sepúlveda ficava ali brigando, brigando com o Diego de igual para igual. Então, ele tinha tudo para medalhar hoje ali naquela acrobacia. Ele sofreu a queda, caiu sentado. Logo na primeira, né? Ah, que pena. É verdade. Aí segue o Sepúlveda para a sua apresentação. Fazendo o Cristo Invertido, agora mais uma sequência acrobática, dupla pirueta e meia. Aí você vê como ele tem um estilo, uma boa execução. Ele é um ótimo ginasta. E aí uma tripla pirueta, você vê como ele chega bem no final. É um... o atleta sai desapontado. Uma pena, né? Uma pena mesmo. Aquela queda no começo da exibição do Sepúlveda, do Gonçalves, melhor dizendo. Não é mais conhecido como Tomás Gonçalves, o atleta. Olha, ele vai fazendo tudo o que pede o código. O espacate, a flexibilidade, o equilíbrio, a coreografia. Não para ali nos cantos do tablado. Tem um estilo muito bonito. Ele é muito técnico, Tomás. Olha, as piruetas dele, você vê o corpo retinho. Foi infeliz. Bom, tá aí ele sentadinho no sofazinho, aguardando a sua nota final na competição. No momento, a liderança é do Cervantes, do México, com 12,400. Agora sim, autorizada aí a competição do salto. Vamos com a Dominique, da Argentina. Olha, muito bom salto da Dominique. Uma entrada com meio giro. É um dos últimos grupos de salto, onde ela faz a acrobacia no solo. Meia volta para a mesa de salto e faz um mortal com meia volta na segunda fase. Vamos lá de novo. A acrobacia no solo, meio giro, mortal para frente, mas meio giro na posição carpada. Salto difícil, muito bem executado pela Argentina. Argentina, que vem aí comandada por um técnico brasileiro, que é o Roger Medina. Pela Agostina Mignone também, minha amiga. E eles estão fazendo um lindo trabalho com essa seleção. As atletas novas vieram, competiram muito bem. Elas estavam também tentando a vaga olímpica, a vaga essa conquistada pela ginástica da Costa Rica. Seguimos na competição. Segundo salto agora para a Martina Dominique. Belíssimo. E o Urchenko com uma pirueta deu conta do recado. A Dominique já tem a vaga garantida para Tóquio. Isso para a Argentina é maravilhoso. A Argentina vai estar lá, vai estar aparecendo a ginástica da América do Sul. Isso é bem legal. E quanto mais fortes ficarem os argentinos, gente, melhor para o Brasil também, né? Porque a gente tem adversários mais fortes e isso, a tendência é que o nível fique cada vez mais alto. Bom, e vamos para Tomás. Tomás Florencio Rodrigues, do Brasil. Vem para a sua exibição no solo. E vamos na torcida pelo Tomás Rodrigues. São 70 segundos que ele tem ao todo. Está ablado de 12 metros por 12. Vale a sua torcida aí pelo nosso brasileiro. Nesse momento a nota de corte pela ponta é 12.400. Belíssimo duplo mortal na posição carpada. O Tsukahara, que é um duplo mortal com uma pirueta, volta na mesma diagonal, fazendo um flick-flack para frente. Lindo duplo mortal grupado. Mais uma sequência acrobática. Perfeita sequência de pirueta. Só um desequilibriozinho ali na aterrissagem. Está danado o Tomás hoje. Aí o esquadro, que é um movimento de força, equilíbrio. Também executa o espacate, a parada de mãos na força. Pequenos movimentos coreográficos. Dupla pirueta cravada. E agora é a saideira, hein? Vamos para cima, Tomás. Vamos que vamos. Rondada flick-flack. Tripla pirueta. Ele conseguiu finalizar a série de solo. Sem dúvidas, o Tomás está radiante com essa apresentação. Ele que é treinado pelo Robson Cabaleiro. Atualmente, eles estão sem clube. E o Tomás está com tudo. Fez um provão. Fez um espacate agora para cumprir com requisitos de composição. A parada de mãos. Olha, nesse momento, Andréa, desculpa te cortar. A nota de corte para o ouro é 12,400. Então, mais que isso, Tomás assume a primeira colocação. No momento, o Diogo já está na quarta colocação com a pior nota. 11, redondo. 11,000. Está aí o Tomás Rodrigues aguardando aí para receber a sua nota. 12,400. Acima disso, ele assume a primeira colocação. E aí, restarão mais três atletas pela frente. Olha, eu dava uma boa nota alta para ele. Ele mereceu. Ele fez acrobacias muito difíceis, gente. Duplas, mortais, mortal carpado. Fez tripla pirueta na última sequência acrobática. Gente, imagina. O atleta faz acrobacia para um lado, volta. Faz acrobacia para o outro, volta. Quando ele chega na última acrobacia, ele está exausto. E ele mandou uma tripla pirueta. Aí, a gente está vendo a Carla Navas, enquanto a gente aguarda a nota do Tomás. E saiu, hein? 13,100. 13,100 é a nota do Tomás, portanto, ele assume a primeira colocação. E passa bem, hein? Passa bem 13,100. Contra 12,400 do mexicano, que está com o segundo lugar. Ainda faltam, se exibiram no solo, o Israel Tiriboga, do Equador, o Julian Jato, da Argentina, e o Francisco Rojo, também do México. Vamos acompanhar aí a Carla Navas. Belo salto. As meninas hoje estão saltando muito bem. Ela também faz um salto do último grupo, que é a rondada, meia volta, para a mesa de salto e o mortal grupado. Vamos de novo com ela. A rondada, a meia volta e o mortal para frente, grupado. Cravou o salto. A gente volta aí com a prova do solo. Israel Tiriboga, do Equador, fazendo a sua apresentação. Olha o Tiriboga mandando ver, hein? Olha a dupla pirueta para frente. Muito boa a altura. Olha, as piruetas dele têm uma postura muito boa no ar. Ele fica com as pernas bem unidas, o corpo bem estendido. Está aí o esquadro alto. Exercício de flexibilidade. E exercício de equilíbrio. Marcou ali os dois segundos. Uma coreografia para chegar na ponta. Vai para o final. E tripla pirueta também. Vai sair outro ginasta que sai radiante do tablado. Que bela série do Tiriboga. Muita técnica, muita postura. Um ginasta super estiloso. Bacana, hein? Gostei de ver. Você acha que vai para mais de 3 de 100? Que tem o Tomás? Aí teria que estar arbitrando, né? Colocando no papel ali todos aqueles décimos, fazendo contas. Teve dificuldade a série dele. Uma boa execução. Isso é certo. Vamos aguardar. A gente volta aí para o salto dinâmico, hein? Aqui não para a transmissão no Canal Olímpico do Brasil. Saímos do solo, vamos para o salto. Acompanhando de perto aí a Iessit Valenzuela. Então a Valenzuela fez o Iurchenko também com uma pirueta. Abordou a mesa na posição de costas. Esses saltos de costas, eles são mais fáceis porque o atleta, ele tem a possibilidade de acelerar fazendo uma acrobacia no solo. Então eles valem menos do que alguns saltos que a ginasta corre e entra direto com a mão na mesa. E saiu a nota do Equatoriano, hein? Saiu a nota do Tiriboga e ele assume a ponta. Ele assume a liderança com 13,550. Nesse momento, portanto, o ouro está ficando com o Equador, a prata para o Brasil. Mas de fato, né? Foi uma grande exibição do Israel Tiriboga. Nossa, grande apresentação. Gostei muito, uma prova limpa. A gente chama a prova, quando a gente fala, né, que uma prova da ginástica foi limpa, a gente quer dizer que a execução foi muito correta. Apresenta o solo. Julian Rato, Argentina. E vamos voltar para o solo. Este é a Julian Rato, atleta da Argentina, que vem para a sua exibição. Aí saiu da área de solo, né, com um pé. Quando o ginasta sai da linha, com um dos pés, ele perde um décimo, além daquele passo largo que ele deu na chegada. A chegada tem que ser assim, como ele fez agora, com os pés unidos e sem nenhum desequilíbrio, sem movimentos de braço. Agora ele deu um pulinho ali nessa sequência de piruetas. Uma dupla pirueta também, com a chegada ali um pouco desequilibrada. O espacate. A elevação, a força na parada de mãos, equilíbrio ficando em dois segundos. Isso é muito igual, né, os atletas quase não criam na composição da série. Todo mundo vai lá, faz um espacate, uma parada de mãos. Padrão, né? É. Aí tá a dupla pirueta e meia no final. Isso não quer dizer que tenha que ser assim, né, pessoal. É que o ginasta escolhe fazer aquela maneira ali, é mais simples de cumprir com os requisitos do código de pontuação. A gente tá conferindo aí a pontuação do Tiriboga, como eu já vi a de 13,550, assumindo a ponta. No momento, o Tomás Rodrigues na segunda colocação. É só sorriso equatoriano. E vamos aguardar aí a nota do argentino, o Julián Jato. Jato, a gente volta pro salto, vai fazer a sua segunda tentativa e sete, Valenzuela da Colômbia. E daqui a pouco tem aí mais uma apresentação ainda no solo. Gente, é alguma coisa com o sistema da arbitragem, porque geralmente a prova de salto, ela é arbitrada muito rápido. Os árbitros, a ginasta chega no colchão, os árbitros já conseguem soltar a nota, mas é o sistema, né, de computador aqui que tá dando ali um, algum problema. E por isso a ginasta tem que ficar aguardando, esperando. E eles fizeram uma coisa interessante, eles foram passando os atletas do solo pra não demorar tanto. Mas agora, já passaram os atletas, só falta praticamente um. Apresenta para o segundo salto, Tissé, Valenzuela, Colômbia. Vamos lá, pra segunda tentativa, era Valenzuela. A Colômbia vem pro seu segundo salto. Depois dela faltam ainda mais três atletas. Um Tsukahara na posição estendida, é um salto relativamente simples no código, não tem muita altura, ela chega com as pernas, ela afasta as pernas na primeira fase. Flexiona um pouco os braços também na mesa. E chega com o tronco baixo, pisando fora da linha. Vamos voltar para o solo. Este é o último atleta a se apresentar, Francisco Rojo. Vamos juntos, é o oitavo atleta, nesse momento o Tomás já garantiu medalha. Ele está em segundo lugar, por enquanto com 13 e 100. É, resta saber a cor da medalha, né? Se é uma prata ou se é um bronze. Exatamente, tudo vai depender aí do rojo. Que até o momento está fazendo uma ótima apresentação, hein? Ó, cravou. Sequência de piruetas. Agora, ele deu um vacilo ali grande. Faltou altura na aterrissagem, ele dá um passo largo para frente. Ali ele vai ter alguns descontos. De novo, ó, pequeno desequilíbrio na chegada. E aí vai aquela parte que todo mundo está fazendo igual, né, gente? O espacate, o Cristo invertido. Marcou dois segundos. Uma coreografiazinha. Vai para a ponta. E tem que partir para a última sequência. Vamos lá. Tripla pirueta chega muito bem também. Agora é com a arbitragem, né? Olha, o Tomás Rodrigues está em segundo com 13 e 100. Mais do que isso, o mexicano tira a prata do brasileiro e joga para o bronze. No momento, o ouro está ficando com o equatoriano Tiriboga. E o bronze com o argentino Jato com 13 e 0,50. E a gente volta para a prova do salto. Na exibição, agora, a gente acompanha a Laís Ponce. A Laís Pérez Ponce, do Equador. Fez um yurtienco, arrondado o flick-flack e o mortal para trás com uma pirueta. Um pouquinho carpada. O que quer dizer isso? Que o quadril dela tem uma leve flexão na fase de voo. Observa agora, ó. Nesse momento, ela tem uma flexão no quadril. E ela cai dando o passo para frente. A arbitragem não gosta no salto quando o atleta cai se aproximando da mesa de salto. Eles interpretam que faltou dinamismo, que faltou distância. Aí, a nota cai. Vem para a sua segunda tentativa aí, a Laís Pérez. São sempre dois saltos nas finais. A sexta para o segundo salto, Águia Pérez Pérez, Equador. Eu falei Pérez, não. É Pérez, né? Vem aí a Pérez do Equador. É a sexta atleta a se apresentar no salto. E já tem a nota do mexicano no solo, hein? Eu já passo para você. Olha, ela fez um Tsukahara com mortal com pirueta. Tsukahara com pirueta, grupado. Vamos conferir aí a nota do mexicano? Vamos ver se deu prato ou se deu bronze para o brasileiro, hein? Estamos aguardando a nota do Francisco Rojo do México. Enquanto a gente revê aí o salto da atleta equatoriana. Temos a nota, hein? Francisco Rojo do México. A gente está vendo ele no detalhe, hein? 13-0-0-0. Com isso, ele fica com a quarta colocação e o Brasil fica com a prata com Tomás Rodrigues Florencio. Prata para o Brasil, ouro para o Equador e bronze para a Argentina. Valeu, Tomás. A primeira medalha do dia já está no peito. Apresenta no salto Francesca Santi Munoz. Maravilha. O Brasil já abriu medalhando na prova de solo e que venham mais medalhas. Lembrando que a melhor atuação de todos os tempos do Brasil foi no Pan-Americano de Lima, que aconteceu em 2019. O Brasil veio com a mala carregada, pagou excesso de peso com tanta medalha que trouxe. E aqui a gente quer repetir o feito, mas o grande feito mesmo desse Pan-Americano já foi feito. É verdade. O feito já foi feito. No individual geral, dois ouros. Dois ouros por equipe e duas vagas olímpicas. A gente volta para a prova do salto com uma queda aí da atleta chilena. Que pena. Ela não conseguiu altura no segundo voo, caiu sentada. A queda, além de perder um ponto de queda, os árbitros tiram vários outros pontos da ginasta referentes à direção, desvio de direção, saiu da linha, faltou altura. São várias coisinhas. Bom, a gente tem classificação geral. Final aí do solo, com ouro para o Equador com Israel Tiriboga, 13,550. A prata para o Tomás Rodrigues Florencio do Brasil, com 13,100. E o bronze para a Argentina com o Julian Jato, com 13,050. Quarta e quinta colocações com o México. Sexta e sétima com o Chile. E a oitava colocação com o Diogo Soares, que foi o cara que abriu a prova, né? E tem sempre aquela coisa, né? Nenhum atleta gosta de abrir competição. Apresenta pelo segundo salto. Francesca Sanky, nós, Chile. Agora sim, ela conseguiu uma boa performance, mas lembrando que a nota final da ginasta vai ser a média dos dois saltos. Como ela errou o primeiro, então a nota final vai sair baixa. Ainda que a nota do segundo salto possa ser uma boa nota. Por enquanto, a gente aguarda aí as notas finais do salto. E falta apenas uma atleta se apresentar, a Hilary Heron Soto, do Panamá, que a gente está vendo no detalhe. Atleta da geração 2004. Esse segundo salto da chilena foi para 13.067. Vamos acompanhar aí a Hilary do Panamá, prova do solo já encerrada. Falta apenas aí o encerramento do salto. Apresenta. Você em casa participe conosco. É só ir no Twitter, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Manda aí a sua mensagem, no seu comentário. No salto, tem muito mais aqui no canal Olímpico. Tem na sequência o solo feminino, o cavalo e as argolas para os homens. Que é spoiler? É spoiler que você vai tentar. Teremos Cristal Bezerra e Ana Luísa Lima no solo. É, meus amigos, então vai ser legal demais. Na sequência, solo para as mulheres e os homens. No cavalo, com o nosso Caio Souza e com o Chico Barreto Júnior. E nas argolas, vamos juntos também com o nosso Caio Souza. Vem para o seu último salto aí a Hilary. Opa! Nossa, ela arriscou fazer o mesmo salto da Rebeca Andrade, que é um salto muito difícil. O Yurchenko com dupla pirueta, só que foi com uma execução assim bastante diferente, né? Ela teve erros no ar, ela teve erros na aterrissagem. Olha aí a velocidade que ela emprega, acrobacia no solo, flick-flack, um, dois giros. E ali ela chega, ela sai tanto da direção que ela chega a cair do colchão, né? E cada passo que a ginástica dá na aterrissagem, a arbitragem tira um décimo. Se esse passo for um passo muito grande, a arbitragem tira três décimos. Então é importante, né? Fazer uma aterrissagem segura, controlada. Olha, você vê ali a concentração da atleta corrida, não pode passar de vinte e cinco metros. Vem pra sua segunda tentativa, agora sim, a atleta Hilary Eron Soto, do Panamá. Beleza, fez a meia volta pra mesa, o mortal pra frente, grupado. Agora aquela aterrissagem ali me preocupou, ela chegou com o joelho muito estendido e às vezes, quando acontece isso, pode até romper um ligamento. O importante na aterrissagem é a ginástica amortecer o impacto do salto. Olha de novo ali, olha, na chegada. Presta atenção, viu o joelho? Às vezes o joelho ali trava, é perigoso. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ela e o desconto na aterrissagem não vai ser muito grande também, porque ela deu passos pequenos somente. Olha, tem muita gente participando aqui na hashtag Canal Olímpico do Brasil, a Juju, Dália Juju, falou que já tá ao vivo conosco. E o Arthur Nori deu uma passadinha aqui, hein? O Arthur Nori mandou um parabéns pela transmissão. Ele que fez uma entrevista muito legal com o João Barreto no Fala Aí. Quem não curtiu, vai lá no Canal Olímpico do Brasil. Só clicar em Fala Aí. Tem uma entrevista do Nori com o João Barreto, que é nosso apresentador aqui, nosso diretor do Canal Olímpico. Meus amigos, é imperdível. Nori, tamo junto. Boa sorte pra você daqui a pouco, hein? Olha, também aqui participando o Jeff Medeiros, lembrando da Luciana Alvarado, né? Que ontem fez história entre as mulheres. Ontem, quando eu tava indo embora aqui da transmissão, eu cruzei com o Alvarado e com a técnica. As duas muito felizes, radiantes, sabe? Com uma energia muito boa, muito bacana. Ver uma atleta da Costa Rica se garantindo nos Jogos Olímpicos. Ontem terminou na terceira colocação no geral, atrás da Rebeca e da Dominite da Argentina. Também conosco o Jeff Medeiros, o Vini Vice, se referindo ao Roger Medina, que era técnico da Thaís Fidelis, antes de ir pra seleção argentina. O Igor Silva fala que lindo esse solo do Tomás, foi muito lindo, hein? Inclusive garantiu pra ele a medalha de prata no individual por aparelhos. Também aqui a Sofia Grandeni, ligada conosco. Muito bacana ter a sua participação. É só usar no Twitter, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Pra você não passar vontade, pra você não ficar sem nada em casa, olha só. Temos aí os melhores momentos do solo, né? Solo masculino. Vamos revendo aí alguns momentos do solo masculino. Este no detalhe, o cara do ouro, né? O Israel Tiriboga fez uma apresentação impecável, né, André? Foi muito bem, de fato. Foi, foi muito bem. O Tiriboga, ele tem uma execução muito boa, né? Isso ajuda bastante, porque como ele é um atleta que faz dificuldade, olha, tripla pirueta, ele faz duplos mortais. Olha essa sequência. O duplo mortal na posição carpada. Então, a execução dele ajuda a nota a subir, porque tem atleta que se joga lá, se lança pra fazer uma dificuldade, mas no fim ele acaba perdendo pela execução. E esse atleta tem um estilo, né? Ele é alongado. E parece que é fácil fazer isso, né? Só parece. Quem quiser tentar em casa, pode tentar, mas não vai subir não, gente, que é muito difícil. Olha, se eu pular com uma perna e tentar pular pra outra, eu não consigo mais ainda. É verdade. Ali você vê a parada de mãos. Cumpriu com todos os requisitos obrigatórios do código. Os homens, eles têm que fazer quatro grupos de elementos e ele fez todos. Olha, a tripla pirueta. Gente, mortal. E rodar três vezes no ar é complicado. E ele fez ali com uma postura. Então, no ar, o corpo dele adota uma postura muito legal. O Brasil já conquistando sua primeira medalha. No solo com o Tomás Rodrigues Florencio. Prata pra ele. Ouro pro Tiriboga do Equador. E o bronze com o Julián Jato da Argentina. Bom, na sequência, como eu disse, tem o solo feminino. Nós teremos aqui se apresentando as nossas meninas brasileiras, a Cristal Bezerra e a Ana Luísa Lima. Teremos também os homens competindo na sequência no cavalo com o Chico Barreto Júnior e com o Caio Souza. E também a prova das argolas para os homens. Você seguindo conosco na hashtag Canal Olímpico do Brasil. Mandando sua mensagem, interagindo, participando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Curta aí as redes sociais do Time Brasil. É só você procurar aí, arroba Time Brasil nas redes sociais.